Buenas amigos, amigas, eu sou o Marcelo Caminha. Me diz uma coisa, tu já pensou ter acesso a todas as minhas partituras e tablaturas de solos pra violão gaúcho? Pra parar de ficar, né, tirando os solos, muitas vezes adivinhando a nota e o lugar do braço que eu boto meus dedos lá pra tocar os solos de violão gaúcho, é muito desagradável, né, a gente começar a tirar um solo de violão e, vamos dizer assim, se contentar com algo parecido com aquele que é o original. Isso acontece por quê? Porque na maioria das vezes, só tirando pelo áudio ou até mesmo pelo vídeo, a gente não consegue decifrar 100% do que tá sendo tocado na gravação. É por isso que muitos solistas profissionais, mesmo usando muito o ouvido pra tirar as músicas, não abrem mão da partitura e da tablatura quando vão estudar uma música nova. Pois então agora tu vais poder tocar exatamente como eu toco os solos dos clássicos gaúchos, esses que eu gravei nos meus discos, e tu vai poder fazer tudo isso de forma online, com acesso exclusivo, podendo estudar onde e quando tu quiser. Eu preparei um material de fundamento muito especial chamado Tablaturas Gaúchas. Pra eu não ficar me alongando muito aqui nesse vídeo, tu vai clicar no Saiba Mais aqui embaixo, tem bem uma faixinha embaixo aqui desse vídeo, e vai lá dar uma olhada neste material que eu tenho certeza que tu vai gostar muito. Não perde a oportunidade de ter em mãos as minhas tablaturas de música gaúcha pra violão. E olha só, com um precinho flor da especial, só te digo isso. Confere lá, clica no Saiba Mais aqui embaixo e dá uma olhada neste baita material pra estudar o violão gaúcho. Grande abraço!